As pessoas idosas estão viajando mais. Dados do Ministério do Turismo mostram que viajantes com mais de 60 anos fizeram pelo menos 18 milhões de viagens no ano passado. Um aumento de 11% nos últimos 4 anos. Cada pontinho colorido no mapa representa um lugar visitado pelo casal Antônio, de 83 anos, e Benevenuta, de 81. O álbum é recheado dos momentos mais marcantes Brasil afora. Os meninos filhos é que marcam, né? Vai no lugar e fala, nós vamos, aí nós vamos. Todo lugar que eu vou, acho bom. Mas o casal só começou a viajar com mais frequência depois da aposentadoria, há cerca de 15 anos. Para o seu Antônio, um descanso merecido, depois de criar os oito filhos. Agora que a gente tem tempo, não precisa trabalhar, está folgado, aí a vida da gente que a gente merecia um tempo de novo, está apreciando agora. O casal de aposentados reflete uma tendência no país. Com maior expectativa de vida, os brasileiros acima dos 60 anos de idade estão viajando cada vez mais. Segundo o Ministério do Turismo, de 2010 a 2014, o número de viagens feitas por esse público passou de 16 milhões e 200 mil para 18 milhões, um aumento de 11%. Os idosos também já respondem por 15% dos clientes das agências de viagem. A população de acima de 60 anos tem crescido, tem vivido, o Brasil tem uma longevidade bem maior, expectativa de vida maior, com qualidade de vida também. As pessoas têm também dependência financeira. Isso tudo se enquadra dentro de um perfil de turista que interessa muito aos destinos turísticos, né? Que é aquele que tem tempo, portanto pode planejar a sua viagem ao longo do ano, não tem que estar preocupada necessariamente com férias, né? E tem disponibilidade de renda e ainda estão bastante ativos, né? O ministro explica que uma das políticas públicas criadas para estimular o turismo de idosos é o Viaja Mais Melhor Idade, que cadastra agências de turismo para oferecer preços diferenciados nos serviços. O ministro está otimista com a economia no setor esse ano, que conta com vários feriados prolongados. Para o turismo, isso vai gerar quase 18 bilhões de reais a mais para a economia brasileira, por conta dos feriados. São feriados prolongados, fim de semana, permite com que o brasileiro viaje, pelo menos interestadual. A gente aposta que o turismo vai crescer muito acima do PIB brasileiro esse ano de novo. E a próxima viagem do casal já está marcada. O destino? Búzios, no Rio de Janeiro. A gente vai conhecer, porque não conhece nada lá no Rio de Janeiro, não conhece nada.